Se você está procurando por ideias incríveis para transformar pallets em projetos criativos e úteis, você está no lugar certo. Hoje vamos apresentar inspirações para você reaproveitar pallets de madeira e criar móveis, peças decorativas e objetos funcionais. Com opções para todos os gostos e níveis de habilidade, você verá como é possível reutilizar pallets de forma prática e sustentável, seja para decorar sua casa, organizar seus espaços ou até mesmo gerar renda extra. Assista agora e inspire-se para começar seus próprios projetos com pallets. Deixe aí nos comentários, pessoal, suas experiências com pallets, com sobras de madeira, se você gosta desse tipo de trabalho manual, se você gosta de artesanato em madeira ou se você tem vontade de aprender. Compartilhe com a gente aí. E deixe nos comentários também de qual lugar você nos assiste, que eu vou mandar um alô aí para a sua cidade. E eu vou deixar na descrição do vídeo uma oportunidade imperdível para você que quer começar no artesanato em madeira, mas está perdido sem saber por onde dar os primeiros passos. Vou deixar nossos três e-books para você conferir aí. O primeiro, iniciando no artesanato em madeira, um guia prático, para você tirar todas as suas dúvidas iniciais e começar lá na frente, sem perder tempo, no início da sua jornada. O segundo, quatro projetos de marcenaria para fazer e vender, com todas as medidas, todo o passo a passo e ilustrações para você já produzir suas primeiras peças. E o terceiro, Instagram para artesanato e marcenaria, para você transformar o seu Instagram numa vitrine de vendas para seus projetos e seus produtos artesanais e de marcenaria. Então confere aí na descrição nossos três e-books, que dá muito legal para você já começar a vender as suas peças. E se você não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você não fica perdido na internet procurando por ideias e soluções. Você encontra tudo em um só lugar. Se inscreva agora mesmo. E deixe seu like aí no vídeo, pessoal. Fazendo isso, você ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E o nosso canal continuar crescendo aqui na plataforma. Não custa nada. Deixe seu like aí. E ative as notificações, ative o sininho para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade no canal. E ative as notificações, ative as notificações. E ative as notificações, ative as notificações. Música E você, já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira agora você pode transformar esse sonho em realidade com o ebook Iniciando no Artesanato em Madeira um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira com este ebook você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão este ebook é muito mais do que um simples manual é um convite para despertar sua criatividade com um valor simbólico inferior a de uma pizza você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes e se inscreva no canal